Música exclusiva, efeito bumerangue, não trilha nada meu irmão Vou falar pra geral que essa morena se garante, vou falar pra geral que essa lourinha se garante Quero ver dançar no efeito bumerangue, quero ver dançar no efeito bumerangue Tu sabe como é que é, tu sabe como é que é A bunda vai, e volta a bunda vai, e volta a bunda vai E volta a bunda vai, e volta a bunda vai, e volta a bunda vai, e volta a bunda vai E volta a bunda vai, e volta a desce e sobe e rebora Quero ver dançar no efeito bumerangue, quero, quero ver dançar no efeito bumerangue A bunda vai, e volta a bunda vai, e volta a bunda vai, e volta a bunda vai E volta bonda vai, e volta desce, sobe e rebota Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Vou falar pra geral que essa morena se garante Vou falar pra geral que essa lourinha se garante Quero ver dançar no efeito bumerangue Quero ver dançar no efeito bumerangue Tu sabe como é que é, tu sabe como é que é A bunda vai, e volta bonda vai, e volta bonda vai E volta desce, sobe e rebota Quero ver dançar no efeito bumerangue A bunda vai, e volta, 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 a desce, sobe e rebota. Sorris de verão, parceiro! Sucesso do carnaval! E de Felipe Sons, o melhor do som automotivo. Vamos nessa! Aê, putaria e ritmo de carnaval, hein? Não vai! Acelerar, tá bem bom! Alô, mano, Neto! Tamo junto! Não vai! Vou te chamar de mozão, puxar o teu cabelão, na cama é só sequência de tapar no cachorral. Então faz o movimento que eu vou tacar ali dentro, a partir de agora o barilho vai ficar na dieta. Que putaria é essa, tá rolando nessa porra? Que putaria é essa, tá rolando nessa porra? Eu te chamo de amor, ou te chamo de cachorra? Eu te chamo de amor, ou te chamo de cachorra? Eu me chamo de amor, meu coração eu não te dei, só te dei minha buceta, sem centímetro é de lei. Trafada é meu sobrenome, só te amo quando eu volto. Futa, 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 futa! O melhor do som automotivo Vou te chamar de mozão, puxar o teu cabelão Na cama é só sequência de tapar no cachorrão Então faz o movimento que eu vou tacar ali dentro A partir de agora o baril vai ficar na dieta Que putaria é essa, tá rolando nessa porra? Que putaria é essa, tá rolando nessa porra? Eu te chamo de amor ou te chamo de cachorra? Eu te chamo de amor ou te chamo de cachorra? Não me chamo de amor, meu coração eu não te dei Só te dei minha buceta sem sentimento é de lei Trafada é meu sobrenome, só te amo quando eu falo Quando eu falo, quando eu falo, quando eu falo, quando eu falo Cabelão, mete gostoso, mete gostoso, mete gostoso Mete gostoso do jeitinho que eu gosto Mete, 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 mete gostoso do jeitinho que eu gosto Merit, mete, mete, mete gostoso do jeitinho que eu gosto Merit, mete, 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 mete gostoso do jeitinho que eu gosto Se inscreva no canal, youtube tudo com barra Luiz Henrique, divulgações Pouco A segunda divisão do brega fã que chegou, hein? Chegou pra ficar A celelata, meu irmão Na pegada do verão do vai Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solov no capo para todo estádio Desenvolve-se, só lixa no detalhe só pra vi Faz o que tu sabe até o dia amanhecer Se ele é lata, tá mandando e ela faz a posição Fique só na xeréca garota da piroca do teu maridão Fique só na xeréca garota da piroca do teu maridão Fique só na xeréca garota da piroca do teu maridão Naquele pique não vi a safada, tá gostoso não para não Fique só na xeréca garota da piroca do teu maridão Fique só na xeréca garota da piroca do teu maridão Fique só na xeréca garota da piroca do teu maridão Fake, 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 fake só na série Fake, fake, vai na piraca, na terra guarda E aí DJ Thiago e Augusto, DJ Freitas, Cleitinho Paz, o terror do youtuber Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações Férias sensuais, coisas provocantes, papo de só love no capô pra todo estádio Desenvolve-se sua lista no detalhe só pra vir Faz o que tu sabe até o dia amanhecer Se ele é lata tá mandando a ele faz a posição Fique sou na xeréga, garota na piraca no teu maridão Fique sou na xeréga, garota na piraca no teu maridão Afique Somewhere, época safada, tá gostoso não para não Fique sou na xeréga, garota na piraca no teu maridão Fique sou na xeréga, garota na piraca no teu maridão Fake, 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 fake só na xeréga Vem aqui, vem aqui, vai na piraca, na tela guarda E aí, Bipa do Espetinho, o melhor que tá tendo Acadêmico Produções, tá no poder pra contar O melhor do som automotivo A segunda divisão do brega funk chegou, hein meu par Calceira mata, meu irmão E aí, que a vizica, como julgou Essa vai pra todos os DJs e todas as rádios Que festa com os hit de favela Ela fala que tá diferente e gosta de top é set E na hora do prazer, ela faz coisa saliente O Alata tá mandando, eu sei que ela tá carente O selo que tá mandando, eu sei que elas tão carente Abra as pernas e ficha a perna Dili cada vez, abra as pernas e ficha a perna Dili cada vez, abra as pernas e ficha a perna Dili cada vez, abra as pernas e ficha a perna Dili cada vez, abra as pernas e ficha a perna Delicadamente abra as pernas e fecha a perna Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Fala que tá diferente e gosta de top é sete E na hora do prazer ela faz coisa saliente Boa lata tá mandando, eu sei que ela tá carente O selo que tá mandando, sei que elas tão carente Abra as pernas e fecha a perna, delicadamente Abra as pernas e fecha a perna E aí equipe tudo dois, frega bregoso, tamo junto E aí Felipe Sô, o melhor do som automotivo Ela veio falar de amor, pediu um buquê de flor Tá ligado que comigo isso nunca funcionou É porque eu sou da putaria e é disso que elas gostam Rosado pra quem tá morta, pra quem tá viva eu tô é piroca Rosado pra quem tá morta, pra quem tá viva eu tô é piroca Rosado pra quem tá viva eu tô é piroca Rosado pra quem tá viva eu tô é piroca Rosado pra quem tá viva eu tô é piroca Rosado pra quem tá viva eu tô é piroca E aí Wagner do Paredão E aí do Pê DJ Felipe Sô, o melhor do som automotivo Ela veio falar de amor, pediu um buquê de flor Tá ligado que comigo isso nunca funcionou Ela veio falar de amor, pediu um buquê de flor Tá ligado que comigo isso nunca funcionou É porque eu sou da putaria e é disso que elas gostam É porque eu sou da putaria e é disso que elas gostam Rosado pra quem tá morta, pra quem tá viva eu tô é piroca Rosado pra quem tá morta, pra quem tá viva eu tô é piroca Rosado pra quem tá viva eu tô é piroca Acadêmico Produções Telefone Pro Contato 8887-9197 Se inscreva no canal Youtube Panta Com Barra Luiz Henrique Divulgações E na produção do Cando Baixo E aí Reino, tá Zahod? Nossa, ele é lá, tá meu irmão? Acho que fui sequestrado, tô preso no quarto Todo arranhado na cadeira algemado Ó, que porra é essa que tá tudo esquisito Tem uma voz aqui dizendo que vai mal, não tá comigo? Soca na pica dele de 4 de 4, soca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Na pica sobe, na pica sobe Soca na pica dele de 4 de 4, soca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Soca na pica desce, na pica sobe DJ Felipe Som O melhor do som automotivo O melhor do som automotivo Gera, gera, gera bactéria Gera, gera, gera bactéria Esse pacinho é novo e nasceu na favela Nós manda embrassado, lá dentro do brega Ah, eu nem queria pedir se a mana chegou Hoje eu tô embrassado, hoje eu tô que do Cheio de gostosa, esse mar do camarote Balançando a bunda enquanto eu conto o meu malote Quando eu tô embrassado, eu gosto de mandar pacinho Quando eu tô embrassado, eu gosto de mandar pacinho Tá ligado, né? Ah, a resenha é nóis Ah, a resenha é nóis Então gera, gera, gera bactéria Gera, gera, gera bactéria Esse pacinho é novo e nasceu na favela Nós manda embrassado, lá dentro do brega Gera, gera, gera bactéria Gera, gera, gera bactéria Esse pacinho é novo e nasceu na favela Nós manda embrassado, lá dentro do brega Gera, 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 gera bactéria Gera, gera, gera bactéria Esse pacinho é novo e nasceu na favela Nós manda embrassado, lá dentro do brega Gera, gera, gera bactéria Gera, gera, gera bactéria Esse pacinho é novo e nasceu na favela Nós manda embrassado, lá dentro do brega Ah, eu nem queria fingir se a mana chegou Hoje eu tô embrassado, hoje eu tô quieto Cheio de gostosa em cima do camarote Balançando a bunda enquanto eu conto o meu malote Quando eu tô embrassado eu gosto de mandar passinho Quando eu tô embrassado eu gosto de mandar passinho Tá ligado, né? Ah, a resenha é nóis Ah, a resenha é nóis Então gera, gera, gera bactéria Gera, gera, gera bactéria Esse pacinho é novo e nasceu na favela Nós manda embrassado, lá dentro do brega Gera, gera, gera bactéria Gera, gera, gera bactéria Esse pacinho é novo e nasceu na favela Nós manda embrassado, lá dentro do brega L.M. Modas e Vando Modas Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique divulga sobras Fone pra contato 8887 919 Oh, e aí Abalo E aí Robinho E aí Fernando Oi Nossa, ele é lá também, irmão Para a exposição, não cola que ela gosta de fazer Cada botada que o da vela pedia por bater Mudei a posição e o bagulho ficou nojento Pra delicinha desce o negócio de perder tempo, vai Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Tá gula dentro, não tiro de dentro Não tá gula dentro, não tiro de dentro Não tá gula, tá gula, tá gula dentro Tá gula, tá gula, tá gula dentro Tá gula dentro, não tiro de dentro Não tá gula, tá gula, tá gula dentro Tá gula, tá gula dentro E cima pra baixo cê tira de dentro E baixo pra cima cê tira de dentro Se ficar de quatro tá ligado, né? E ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Tápula dentro, não tiro de dentro Tá gula dentro, não tá gula, tá gula, tá gula, tá gula, tá gula, tá gula Para as posições na cor naquela gosta de fazer Cada botada que eu da vela pedia por bater Mudei a posição e o bagulho ficou nojento Pra delicinha desce o negócio de perder tempo vai Se ficar de quatro é quatro horas de pão dentro Se ficar de quatro é quatro horas de pão dentro Tá gula dentro, não tiro de dentro Não tá gula dentro, não tiro de dentro Não tá gula, tá gula, tá gula dentro Tá gula, tá gula, tá gula dentro Não tá gula dentro, não tiro de dentro E cima pra baixo cê tira de dentro E baixo pra cima cê tira de dentro Se ficar de quatro tá ligado né Se ficar de quatro é quatro horas de pão dentro Tá gula dentro, não tiro de dentro Não tá gula, tá gula, tá gula dentro Tá gula dentro, não tiro de dentro Não tá gula, tá gula, tá gula dentro Conselho a lança meu irmão Marquei o lança, cada nada, bichinha na exposição Era só pancada bruta que eu tava no composão O bagulho ficou nojento lá no quarto de um motel Ela de quatro pra mim é só pancada e toma treu Toma, 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 tão, tão e hoje eu vou te empurrar De um jeito bem cruel Fica de coxa, não se acanhe, pina pro truck e toma, tão, tão,ITO Toma, toma, toma toma, 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 toma treo de guarda safada Toma trem, toma toma, toma Toma trem, de foda, de foda Tama trem, de foda, de foda, de foda De foda, llevode, safoda DJ Felipson O melhor do som automotivo Marquei no lance, cada nada, bichinha na exposição Era só pancada, a bruta que eu dava no composão O bagulho ficou nojento lá no quarto de um motel Ela de quatro pra mim é só pancada e toma treu Toma, 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 toma treu de vado, safada Toma, 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 toma treu de vado, de vado, de vado, safada, toma treu E hoje eu vou te empurrar, de um jeito bem cruel Hoje eu vou te empurrar, de um jeito bem cruel Fica de coxa, não se acanhe, pina pro truck, toma treu Fica de coxa, não se acanhe, pina fô traque Toma, 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 toma treu Toma, 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 toma treu de guarda safada Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Uma é uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Legenda por Sônia Ruberti